Vem aí, a primeira Páscoa Life! A festa pra entrar com o pé direito em uma nova temporada! Uma super tenda nas piscinas com o melhor do funk e muita bebida gelada! Compre seu ingresso sem sair de casa! Acesse www.lagoatv.com.br Sábado 31 de março, na ABB, em Tafes! Páscoa Life! É pra lacrar o verão! A mística realizada por danças indígenas marcou a abertura do fama em Brasília. No encontro alternativo, povos tradicionais, camponeses, mulheres e representantes do campo religioso e sindical Denunciam a tentativa de privatização das grandes reservas de água do mundo Tornando o precioso líquido inalcançável para muitas populações O objetivo é ainda fazer o contraponto ao Fórum Mundial da Água Realizado também no Distrito Federal, mas por governos e empresários Aquilo que a ONU revela hoje pela manhã no Fórum Oficial Traz um pouco o discurso da escassez E por que nós somos contra esse discurso da escassez? Inclusive entendendo que nós precisamos organizar de forma popular essa questão da água Porque hoje nós temos 3% de água doce no mundo Só que liberada, vamos dizer, acessível, são 0,5% Disso, 30% está na América Latina No Brasil nós temos 12% da água doce Isso significa que nós temos um potencial hídrico que precisa ser reorganizada de forma nacional O primeiro evento desta segunda-feira foi uma visita ao campus da Universidade Federal do Pampa Unipampa, criada durante o segundo mandato presidencial de Lula em 2008 A Unipampa tem 13 mil alunos e possui camp em outras nove cidades gaúchas A visita do Lula aqui em Bagé é muito importante Porque sem ele, muitas pessoas como eu não teriam oportunidade de fazer um curso universitário E a Unipampa trouxe muita coisa aqui em Bagé Não só os cursos, como também transfer pessoas, acesso a eventos A oportunidade das pessoas mudarem de vida À tarde, Lula participou de conversa pública com o ex-presidente uruguaio E atual senador José Pepe Mujica Durante o encontro na Praça Internacional, na Fronteira da Paz Que divide a cidade brasileira de Santana do Livramento, da Uruguaia-Riveira Foram discutidos o desenvolvimento da América do Sul e a defesa da democracia Nós tivemos de 2000 a 2014 Um período de governos bem sucedidos no que diz respeito às políticas sociais Na nossa querida América do Sul Benjamim Um ano e sete meses Mais uma vítima inocente de uma política de segurança falida no Rio de Janeiro O meu filho tinha um ano, foi morto, entendeu? Portamente foi no meu colo Enquanto isso vai acabar, entendeu? Eles entram na comunidade, entendeu? Eles, tipo assim, só entram para matar inocentes Tem que ter estratégia e respeito com a população Porque você não vai limpar o Rio de Janeiro tirando 4 fuzil da rua Você tira 4 hoje, aparece 30 Então assim, eu acho que os governadores têm que começar a olhar para isso com mais respeito Com mais visão Estar atrás da justiça A cada dia E o que eu quero é saber quem matou meu filho, entendeu? E que pague quem tiver que pagar Se é o bandido, se é a polícia, não importa Eu quero saber quem matou meu filho Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com